E aqui a nossa filmagem Aldeia da Pena. E aqui a nossa filmagem. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha agora que paisagem Os teus empregados estão todos a trabalhar, hein? Estão a trabalhar, caralho! Os teus empregados estão todos a trabalhar, ó! Há nenhum parado! É produzir aí, pá! Sabes como é que se chama a potência do homem? Comprimida a potência do homem? É o Viagra, não é? E o das mulheres? É o Viagreta E o das velhas? É o Viagruta É ali Trava a mota, não! Olha! Eu vou ser a única pessoa que foi convidada a entrar! Estão a ver? Eu também abri o portão! Vocês entraram todos assim pela porta do cabalo! Não, não entraram! Olha o outro! Olha o outro entrar pela porta do cabalo! Olha! É o Tiago, não é? É esse! Obrigado! Olá! Bom estão... Senhor sim... Tá legal!